Sônia Abrão surge com peruca Black Power e é criticada na web Gente, vergonha na cara não é nenhum animal silvestre, não, pode criar, escreveu um internauta No dia em que o Brasil assistiu ao discurso de Tiago Leifert a respeito do comentário que Rodolfo fez sobre o cabelo de João no BBB21 Sônia Abrão surgiu com uma peruca Black Power em foto postada em seu Instagram Black is beautiful, preto é lindo, escreveu a apresentadora branca A publicação foi vista como uma apropriação cultural por diversos internautas que criticaram a atitude de Sônia Abrão nas redes sociais Desnecessária e apaga isso, mulher sem noção, foram alguns dos comentários direcionados a jornalista Gente, vergonha na cara não é nenhum animal silvestre, não, pode criar, escreveu outro Mas, principalmente internautas, acusam Sônia de ter entendido absolutamente nada sobre a discussão proporcionada pelo reality show Muitas pessoas pretas foram até o Instagram de Sônia Abrão pedir para que a apresentadora corrigisse seu erro E também reclamaram que seus cabelos não podem ser considerados uma fantasia Sônia Abrão ainda não se pronunciou sobre o caso Sônia Abrão ainda não se pronunciou sobre o caso